No vídeo passado eu falei sobre a categoria mais travada, mais emperrada do UFC E agora pra mudar um pouquinho, vamos falar da melhor, mais competitiva, mais atrativa categoria de todo UFC Claro, o peso leve Não tem nem o que discutir, é a melhor divisão de todo UFC, é a mais interessante E que já tá com a sua história encaminhada pra 2023 Já agora, em fevereiro, no segundo pay-per-view do ano, já vamos ter a primeira disputa pelo Cinturão dos Leves Que vai ser disputada entre Islam Mahashev, atual campeão, que vai enfrentar Alexander Volkanovski, atual campeão dos pesos pena Sim, teremos um duelo entre campeões de duas categorias diferentes Só que o único cinturão que vai estar em jogo é o do Mahashev, do peso leve É o Volkanovski que tá subindo Essa luta é importantíssima e pode coroar tanto o quinto duplo campeão da história do UFC Como também o mais novo rei do ranking peso por peso da organização Já que o Volkanovski é o primeiro do ranking e o Mahashev é o segundo Se o Mahashev vencer, ele assume a liderança Só que a luta mal aconteceu e a gente já tá se perguntando O que é que vem a seguir? Quem vai ser o próximo desafiante depois dessa luta? E a pergunta que paira na cabeça dos brasileiros é a seguinte Onde o Charles Dubronks se encaixa na atual conjuntura do peso leve Então, esse vídeo aqui vai ser um alerta para o Charles Dubronks Pra ele ficar ligado Porque as peças do quebra-cabeça estão se mexendo E se ele não tomar cuidado, pode acabar perdendo o trem na estação O que tá acontecendo agora é o seguinte A briga no peso leve é pra definir o próximo desafiante ao cinturão Quem vai enfrentar? O Mahashev ou o Volkanovski E os principais candidatos são Benil Dariush, que tá na frente Charles Dubronks, Dustin Poirier e Rafael Fiziev Só que antes, todos os quatro precisam de pelo menos mais uma vitória Pra cravar o title shot Pra ser o desafiante número um E as peças já estão começando a se mexer Os principais candidatos estão tomando atitudes Pra poder ganhar essa chance Essa semana, Rafael Fiziev, sexto colocado do ranking Afirmou que está próximo de fechar uma luta com Justin Gaeth para março Possivelmente no UFC 285 Gaeth é o terceiro do ranking E se acabar vencendo o Fiziev Provavelmente não vai ganhar uma nova chance ao cinturão Porque nos últimos dois anos Ele já disputou esse cinturão duas vezes E perdeu as duas Mas o Fiziev, vencendo o Gaeth Ele subiria pra terceira posição do ranking Ficaria com sete vitórias seguidas E com isso se tornaria o próximo desafiante ao título Por isso, os outros personagens Dariush, Charles e Poirier Precisam agir rápido Na verdade, eu diria que o aviso é mais pro Poirier e pro Charles Porque o grande trunfo O alvo de maior valor nessa disputa É o Benil Dariush Então, automaticamente Se um dos dois O Charles ou Poirier Enfrentar e vencer o Dariush O title shot é deles Porque o Dariush É o alvo de maior valor O lutador mais credenciado no momento Pra disputar o cinturão Ele tá com oito vitórias seguidas E não perde há quase cinco anos E por isso mesmo Se o Dariush vencer qualquer um dos dois Ele automaticamente se torna O próximo desafiante ao título Porque ele já é o mais credenciado Só falta aquela vitória Pra cravar de fato A sua posição E se essa vitória For contra o Charles ou Poirier Melhor ainda Não vai ter nem discussão Porque ele teria batido Ou o primeiro Ou o segundo do ranking E somaria nove vitórias seguidas Então a corrida agora É entre Charles e Poirier Quem vai enfrentar o Dariush? E quem é que vai ficar sobrando nessa história? Porque um dos dois Charles ou Poirier Vai acabar sobrando Isso, claro Considerando Que eles não querem fazer uma revanche agora Pelo menos é isso Que eles vêm indicando Em entrevistas recentes O Charles até disse Que poderia topar Uma revanche Contra Poirier Chandler Ou o Justin Gate Que são adversários Que ele venceu recentemente Mas a sua prioridade São Benil Dariush E Rafael Fiziev E como o Fiziev Já tá Com a luta Pré-marcada Digamos assim Sobrou o Dariush E eu acredito Que a recíproca Também é verdadeira Eu acho que o próprio Dariush Também prefere Enfrentar o Charles Afinal O brasileiro É o ex-campeão Da categoria É o primeiro colocado Do ranking E também já venceu Poirier Se o Dariush Conseguir vencer O Charles Não vai ter discussão O title shot É do iraniano Que vai ter a chance De ser o primeiro campeão Nascido no Oriente Médio Da história do UFC Essa semana Também saiu uma notícia Que o Poirier Teria negado Uma luta Contra o Dariush E o iraniano Deu aquela cutucada Afirmando que Se for pra escolher lutas Nesse ponto da carreira O Poirier Deveria se aposentar Dessa forma Se o Poirier Negou Uma luta Contra o Dariush Temos mais um forte indício Que o próximo combate Vai ser entre Charles E o iraniano E se acontecer Na data Que o Charles Quer voltar a lutar A luta deve ocorrer Em março Ou abril E eu vou dizer uma coisa Pra vocês Muita gente vai reclamar Aqui nos comentários Dizer que eu tô Menosprezando Que eu tô subestimando O Charles Podem ficar à vontade Mas eu vou deixar Aqui o meu aviso Não subestimem Benio Dariush Eu acho que ele teria Grandes chances E até seria O favorito Contra Charles E Poirier Eu tava assistindo No Fight Pass A última luta Do Dariush Contra o Mateus Ganrou E eu fiquei impressionado Talvez tenha sido A melhor performance Da carreira dele Ele tirou pra nada Um cara do nível Do Ganrou Anulou o polonês Tanto em pé Quanto no chão E detalhe O Dariush Tava parado Há um ano e meio E o Ganrou Tava no auge Duplo campeão Do KSW Quatro vezes medalhista Do ADCC Faixa preta de jiu-jitsu E tava com cartel De 21 barra 1 E o Dariush Anulou ele Completamente Em todas as áreas Ganrou tentou Dezenove quedas E não conseguiu Travar o Dariush No chão Tudo bem que ele até Conseguiu algumas quedas Mas sempre o iraniano Revertia a posição Ou conseguia se levantar A verdade é que o Dariush Foi mais um Que recebeu O toque de ouro Do Rafael Cordeiro O mesmo cara Que pegou Rafael dos Anjos E Fabrício Verdum Dois caras Que só tinham Só tinham jiu-jitsu E foram transformados Em trocadores Lutadores completos Você vê hoje O Rafael dos Anjos E o Verdum Trocando de igual Pra igual Com seus adversários E depois do toque de ouro Do Rafael Cordeiro Eles se tornaram Campeões do UFC Dariush É mais um grappler De alto calibre Que tá aprendendo A trocar Tá ficando perigoso Na luta em pé Deu inclusive Um baita knockdown No Ganrou Sem falar Das suas credenciais Na luta agarrada Medalista quatro vezes Do mundial de jiu-jitsu Com kimono E cinco vezes Sem kimono Acho que atualmente Ele é um dos lutadores Mais perigosos Da divisão E tem jogo Pra vencer Tanto Charles E Poirier E também Pra dar a luta Mais complicada Da carreira Do Slama Rachev Enfim Vamos aguardar Pra ver Eu posso terminar O ano Como vidente Ou como louco Mas eu acho Que 2023 Tem tudo Pra ser o ano De Benil Dariush E vocês pessoal Concordam comigo Acham que eu tô Viajando nas maioneses Ou o Dariush Pode realmente Surpreender E acabar Até se tornando Campeão do UFC Até dezembro De 2023 Deixa aí sua opinião Nos comentários Pra gente debater Um pouquinho Depois do vídeo E é isso pessoal Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se você gostou Deixa aí seu like Se inscreve no canal Já ativando o sininho Das notificações Pra não perder O próximo conteúdo E é isso pessoal Muito obrigado Por ter assistido E até a próxima